Alô amigos, eu estou precisando de pessoas para agenciar meus shows na sua cidade. Se você quiser ser um agente de shows do Mr. X, basta que você se dirija às secretarias de cultura da prefeitura do seu município, leve uma proposta. Meu show vai ficar em R$ 5.000,00. O contratante deverá arcar com as despesas de transporte da minha cidade, que é aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro, até o município da sua cidade. O meu show custa R$ 5.000,00 e eu te dou R$ 1.500,00 de comissão. Além das secretarias de cultura, que você pode vender os meus shows, você pode ir em grandes clubes da sua cidade ou cidades vizinhas e falar com o dono, o diretor artístico desses grandes clubes. Como você pode se dirigir também a donos de grandes restaurantes, casas de shows, diretores culturais de teatros, espaços culturais onde haja música ao vivo. Tá legal? Então, essa é a minha mensagem. O meu show, o show do Mr. X, tem mais de 3 horas de duração. Além do que está aqui dentro, eu também faço interatividade com o público, que é a parte mais gostosa. Às vezes as pessoas querem contar piadas, querem contar causas, querem cantar alguma música que está dentro desse DVD. Eu ofereço microfone, a pessoa canta. Olha, o show é maravilhoso, é uma coisa inédita no Brasil até agora, porque geralmente quem comanda os shows é ele e o público. Eu não, eu comando o meu show e de repente quem quiser cantar, quem quiser contar uma piada, é só se dirigir a mim antes do show começar, que eu anoto o nome e de vez em quando eu chamo aquela pessoa que vai participar do show. Tá legal? Então, o meu telefone aqui no Rio de Janeiro é 021-22-9927-37682. Tá legal? Eu sou o Mr. X e você pode ser o meu agente cultural em qualquer cidade do Brasil. Um abraço, um beijo para você que é meu amigo e você que é minha amiga. Valeu? Tudo de bom para vocês. Tchauzinho e a gente se vê, hein? Tchauzinho e a gente se vê.